Fala Zuckelianas, Zuckelianas, tudo beleza? Como vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal ZucGP Play no vídeo de hoje, galera, estamos aqui com mais um vídeo de Poké MMO aqui no canal, galera E no vídeo de hoje, vamos estar iniciando aí a nossa subsérie aqui, né, de Poké MMO Que vai se chamar... não sei ainda, tá? Eu não botei nome nessa série ainda Mas você pode deixar aí nos comentários sugestões para essa série, tá? Você quer saber mais sobre essa série? Então fica comigo que eu volto depois da intro Bom, galera, voltamos, é o seguinte, essa série, cara Primeiro, antes de eu pedir a série, né, para me ver se vocês vão gostar da série Vocês vão ver aí eu jogando, tá? E vão saber de o que se trata, tá? Mas se vocês quiserem que eu continue a jogar aí e trazer essa micro série dentro... Uma série dentro de outra série, né? É só você deixar o seu like aí, beleza, galera? Então vai funcionar de que jeito, mano, isso? É um Caterpie, cara, eu fiz um... Eu fiz aí uma... Olha, achei um Pikachu Eu fiz aí uma... Uma votação, né? É... com o pessoal aí Eu vou até deixar o vídeo aí Então eu fiz um vídeo aí mostrando vários Pokémons fracos E fiz uma votação aí Para ver qual que o pessoal achava mais fraco O pessoal escolheu aí o mais fraco de todos O Caterpie É o seguinte, cara, eu vou pegar um Caterpie E vou treinar ele, cara Eu não vou evoluir o Caterpie, tá? Não vou evoluir para Metapod Não vou evoluir para Butterfree Eu vou jogar ele só como Caterpie Então ele não vai evoluir E vou deixar ele level 100 Vou treinar ele Vou fazer... Passar os dinásios com ele, tá? É... Eu não comecei outra conta Tô jogando na mesma conta minha, tá? Eu só vou treinar um Caterpie E deixar ele full pistola, tá? Então vou deixar ele... Totalmente boladão aí Fortão mesmo, tá? Para a gente ganhar várias batalhas com ele Não sei se vai dar, tá? Vou tentar Porque olha só como é que é o Caterpie aqui, mano Deixa eu te mostrar Pokédex Ele já tá logo aqui no começo, ó O Caterpie, mano Olha o que ele tem de golpe Nada, velho Ele só pode ter Tackle Stingshot Bug Bite Electroweb Snor Stingshot O que eu vou fazer com isso? Não sei, cara Mas eu vou tentar fazer com uma coisa Beleza? A gente vai tentar ver se a gente consegue fazer alguma coisa com ele aí Beleza? Então a série vai funcionar Desse jeito, tá? Primeiro Esse primeiro aqui praticamente é o primeiro episódio, né? Da nossa série Onde que a gente vai procurar um Caterpie, tá? Se a gente olhar aqui, ó A gente pode ver que o Caterpie Ele tem os status maior em ataque, tá bom? Então a Caterpie já é diferente A Caterpie, se eu não me engano, tem especial ataque Não é? Aqui não vai mostrar não Mas eu acho que é isso mesmo É... E ele aqui, o Caterpie tem um melhor em ataque Que é 30 O ataque especial é 20 Então a gente vai tentar pegar um Adamant ou um Jolly, tá? Qualquer um dos dois vai Eu primeiro preciso pegar aqui uma Fêmea desses daí Tá? No próximo episódio eu vou Dar uma agitadazinha Eu vou melhorar ele Deixar... Fazer breed dele, né? Fazer ele... 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 Botar ovos Pra gente conseguir o mais perfeito possível Eu vou tentar fazer aqui um 5 Um 531 Ou um 431 Talvez Pra ser mais rápido um pouco Eu não sei como que eu vou fazer isso Mas eu vou fazer aí, beleza? Vou gastar dinheiro à toa pra fazer um Caterpie Mas tá bom Tá bom Tá tudo tranquilo Não tem importância É pra diversão de vocês, velho Olha, pegamos um Hard É, eu vou até soltar esse E não vai me fazer muita falta Eu quero ver aqui de novo Pera aí É, vai ter que ser um Jolly mesmo Um Jolly eu acho que talvez seria melhor Ah, tudo bem Eu preciso de um Eu vou procurar aqui alguma coisa desse tipo É, vamos buscar o Caterpie perfeito, tá? Pra ir pra nossa série Beleza Eu vou aqui na... Eita Vamos fugir desse bichinho Vamos fugir Com a gente ir lá logo Não, já que a gente... Já que ele apareceu, né? Vamos pegar, né? Vai que... Esse aqui dá bom Ele me deu um taco Peguei e comprei porque eu vou só pra pegar Caterpie, cara Eu já tô capturando já tem um tempinho Eu peguei inclusive alguns com o IDV31 Que com certeza Tanto ele quanto o IDV31 Que eu vou usar nos... Nos meus... Relaxa-te É, esse aqui também não serve Tá, vamos lá então Consegui sair aqui Eu tô na Floresta de Veridia Vamos lá pra gente pegar aqui Ó, o menino com o Bulbasaur ali Como eu ainda não tô usando ele Eu não vou colocar ele aqui embaixo de mim ainda, tá? Mas eu vou botar o Caterpie pra mim seguir aí Olha, eu vou mostrar pra vocês o que eu já tenho aqui De Caterpie Olha, eu tenho aqui, ó Eu não tenho... Deixa eu só confirmar se eu tenho, ó Lax, Timid Esse aqui é Timid Esse aqui também dá pra fazer umas... Mild Esse aqui daria, mas... Se não, vai fazer um... Uma Widow, né? Mas não é esse O meu objetivo é fazer um Caterpie É, não vou ter Tá, mas todos esses que tem aqui Eu vou mostrar pra vocês Que eles estão com o IDV31 Tá vendo, ó Ataque, 31 HP, 31 Preciso das duas defesas HP, ataque e as duas defesas, 31 Acho que eu vou até fazer um 531 mesmo Pode demorar um pouquinho mais Mas eu vou fazer ataque Esse aqui, essa Widow aqui É um semi-competitivo Dá pra usar ele também 31 em ataque, beleza? Vou fazer o seguinte, cara Pera aí Deixa eu ver se eu acho que... Um... Vamos ver aqui rapidão primeiro Eu vou olhar de novo esse Caterpie, mano Cara, a defesa especial dele já é muito ruim Os outros também são ruins, né? É só um Caterpie, mas... Tá, talvez eu faça um 431 Velocidade Defesa Ataque especial e HP Tá, vamos lá Vamos procurar aqui um... Um... Um Caterpie que vai nos servir Eu não queria, velho, pegar aqui Mas vai ser... Não tem nada a ver não Tá de boa Busca avançada É um gênero Eu vou pegar uma fêmea Ahn... Uma fêmea Ahn... Aqui não Deixa eu botar aqui Eu diminuir aqui Uma fêmea Fica a natureza, né? Onde que fica a natureza mesmo? É aqui Vou pegar... Vou pegar um... Um... Um rapidinho, né? Um Jolly Vamos ver aqui Agora a gente vem cá E bota... Cá E... Aí, beleza Mais baixo Tem um de 2.000 aqui Uma fêmea É de óleo De 2.000 Tem até o IV-30 Em ataque Defesa especial Talvez eu nem coloque 30 Se eu achar algum outro Assim, qualquer coisa Não boto 31 Deixa o 30 mesmo Tá, vou comprar esse... Caterpie aqui De 2.000 Comprei Ok? Então a gente já vai lá Vou ter que comprar... É, eu vou ter que pegar ele na box Na verdade Então galera Eu vou ir direto aqui Depois Deixa eu só terminar de pegar ele Que aí vai ficar mais... Mais tranquilo Pra vocês entenderem O que que eu vou fazer aqui Deixa eu tirar um dos meus competitivos aqui Um dos meus úteis Aqui sai você Gloom Correio Vamos pegar aqui O nosso Caterpie Fêmea Ok Eu vou lá fazer Bridge dele, tá? Eu vou fazer aqui Encanto mesmo Eu acho que é na ilha 4 Se eu não me engano Que faz Bridge Ou é na ilha 3 É na 4 Se eu não me engano Bora lá Saiu meu rosto aqui Tinha saído Beleza galera Eu vou aqui fazer O Bridge Aqui depois E eu espero Contar com vocês Aí no próximo episódio O Deck não É na 3 mesmo Mas tudo bem Tá? Bela aí então galera Fica assim Eu vou nessa Valeu Deixa o seu like Se inscreve no canal Não esquece de comentar O que que você acha Que eu devo fazer Com esse Caterpie O nome da série Beleza? Valeu então Eu fui Transcrição e Legendas por Querida Criança